Música Olá, começa agora mais uma edição do Indaia Notícias, o telejornal que vai trazer para você tudo o que acontece na nossa cidade. E na edição de hoje você vai ver Guarda Civil reage diante de réplica de arma de fogo. Confirmado envolvimento de homens presos sábado em roubo à construtora da cidade. Aplicativo de celular ajuda a denunciar casos de violência contra a mulher. Tudo isso você assiste agora no Indaia Notícias. Música Você já ouviu a réplica de uma arma de fogo? É idêntica a uma pistola normal. Pois é, ontem a Guarda Civil se deparou com uma durante a patrulha noturna. A ocorrência aconteceu ontem, no final do dia, na rua Soldado Carlos João de Oliveira Júnior. A Guarda Civil suspeitou de uma moto com duas pessoas e se aproximou para a averiguação, mas os suspeitos não encostaram. Segundo as informações que chegaram até a delegacia de polícia, os guardas municipais estavam no patrulhamento quando pararam atrás de uma motocicleta e perceberam que os ocupantes ficaram nervosos olhando para trás e fugiram passando pelo sinal vermelho. Eles acompanharam e em dado momento, quando emparelharam com a moto, o garupa teria sacado o que a princípio parecia ser uma arma. Isso eles tomaram, os guardas tomaram as atitudes defensivas, né? E acabaram efetuando disparos contra esses ocupantes da moto, numa tentativa de evitar um possível vejamento por parte deles. O procedimento tomado pelos agentes foi uma reação padrão diante a ameaça de arma de fogo, seja ela real ou uma réplica. Não é possível a identificação até manuseá-la. Uma testemunha localizou uma arma e ao ser apresentado verificou que era um simulacro, não era uma arma de verdade. Mas à noite, à distância, você não tem como identificar se realmente é verdade ou não. Por isso que a autoridade de plantão que atendeu a ocorrência, entendeu que tratou-se de uma defesa putativa. Ou seja, o guarda, imaginando que seria atingido, se defendeu por todas as características da ocorrência, como eu disse. Segundo o boletim de ocorrência, no momento do acontecido, um dos indivíduos fugiu a pé e o outro foi encaminhado para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, com ferimento à bala nas costas. A autoridade de plantão que registrou, por ter sido apreendida essa arma, por ter sido como ocorreu a ocorrência, ele entendeu que tratou-se de legítima defesa, por isso ele não autou em flagrante os guardas municipais. Isso não quer dizer que ele não venha durante as investigações, que sejam levantados novos indícios, qualquer outra prova que chegue aos autos, que demonstre que a atitude foi diferente desta constante no boletim de ocorrência, nada impede que eles venham a ser indiciados, ou mesmo acontecendo com os condutores da motocicleta e a pessoa que estava com a arma estimular, que venham a responder também pelos crimes eventualmente praticados. E mais um acidente no trânsito. Essa já é a 12ª vítima fatal. O acidente aconteceu ontem, por volta das 9 horas da noite, na rodovia Hermínio de Oliveira Penteado, no Distrito Industrial da cidade. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo Gol transitava pela estrada a 90 km por hora, quando o jovem em uma bicicleta laranja entrou na pista. O motorista do carro não teve tempo de desviar e acabou atropelando o ciclista, que foi arremessado para o lado direito da alça de saída. Mas a tragédia ficou ainda pior. Outro veículo se aproximava. O condutor de um celta não viu a vítima e a atropelou também. O jovem de 28 anos morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Essa foi a 12ª vítima fatal em acidente de trânsito em Indaiatuba. Os jogos regionais já estão acabando. Infelizmente, as meninas do handball não passaram para a semifinal e pararam diante de Campinas. O jogo foi disputado lance a lance e terminou empatado no tempo normal. Mas na prorrogação, as campineiras levaram a melhor. Já os meninos do IHC, o Indaiatuba Handball Clube, venceram. Estão na semifinal dos jogos regionais de Itatiba. Chegamos na sexta-feira e amanhã também tem radares na rua. Vamos saber onde eles vão estar. Na manhã deste sábado, os radares estarão posicionados no cruzamento da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé com a rua Cristiano Steffen e na Avenida Visconde de Indaiatuba, próximo ao Hospital Dia. O horário de operação é das nove da manhã à uma da tarde. E no domingo, os radares não operam na cidade. E no próximo bloco, confirmado envolvimento de homens presos sábado em rouba construtora da cidade. Não saia daí, a gente volta já já. E foi confirmada a participação de dois homens presos no sábado em rouba a uma construtora aqui da cidade. A suspeita foi confirmada e os indivíduos presos por porte legal de arma no sábado foram reconhecidos pelas vítimas do roubo à construtora no mês de junho. Recentemente, mais precisamente no dia 21 de junho, havia sido registrado um boletim de ocorrência referente ao roubo da empresa Mazote aqui da cidade de Indaiatuba, onde os indivíduos teriam ingressado ou armado no galpão da empresa e levado o grande número de maquinários e ferramentas da empresa. Tinha alguns funcionários no local, foram ouvidos inicialmente e a gente deu início às investigações. No final de semana posterior, salvo engano, ou dois finais de semana posterior, nisso a gente já tinha a informação de dois veículos possivelmente envolvidos nesse roubo, que seria um Senic e um Fiat Tipo. Esses veículos já estavam... O pessoal do monitoramento da Guarda Municipal já tinha conhecimento também dos veículos. E, num final de semana, na cidade de Indaiatuba, eles foram novamente captados pelo sistema de monitoramento. Eles foram... Foi abordado um desses veículos que era, mais precisamente, o Senic. E foi efetuada a prisão em flagrante de dois indivíduos nesse final de semana por porte ilegal de arma de fogo. Já tínhamos a fotografia de quem tinha sido autuado em flagrante no final de semana pelo porte de arma de fogo. Tínhamos as imagens das armas que com eles haviam sido apreendidos. E as vítimas aí compareceram, prestaram novamente declarações e puderam reconhecer os mesmos indivíduos que haviam sido presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo foram reconhecidos também como dois dos autores do roubo da empresa Amazote. Os dois homens já tinham passagem pela polícia e o carro com placa de São Paulo, onde as armas foram encontradas, já estava sendo rastreado. Como já estavam presos pelo flagrante, os indivíduos vão continuar na cadeia após esse reconhecimento. Hoje teve bloqueio policial aqui na cidade. O bairro escolhido foi já de um bom princípio. A Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil, realizou um bloqueio hoje, no começo da Rua Soldado João Carlos de Oliveira. Foram apreendidos cerca de 12 carros e 20 motos em menos de duas horas de operação. O bloqueio tem como objetivo localizar carros foragidos e motoristas em situação irregular. Além das apreensões, a Guarda Civil multou mais de 10 veículos por imprudência dos motoristas. E o quadro de hoje é sobre moda. A nossa blogueira Aline Veiga nos conta tudo sobre as novidades do mundo fashion e fala sobre a tendência boyfriend. Olá! O jeans boyfriend, que estava esquecido por algumas estações, voltou com tudo neste outono. Esse jeans é mais largo, bem masculino, como se você tivesse pegado e emprestado uma calça do seu namorado mesmo. Como ele dá um ar mais moderno às produções, você pode mesclar com peças mais chiques, como uma camisa e um escarpão. Ou, para os dias mais frios, você pode usá-lo com um tricô ou uma joqueta de couro, deixando o look mais despojado. Os jeans boyfriend também seguem a tendência destroyed, que nada mais é do que detonado. Ou seja, a calça, além de larga, é rasgada e desbotada, dando um ar jovial e rebelde ao look. Para quem prefere descrição, pode optar por uma lavagem mais escura e uma calça não tão larga. Os jeans mais largos e desbotados engordam e achatam a silhueta. Mas, se você quer usá-lo mesmo assim, use com salto e uma blusa que não te engorde, de preferência mais ajustada ao seu corpo. Mas, se você quer disfarçar aquela barriguinha, procure um jeans cintura alta, pois ele, além de disfarçar essa barriguinha, vai alongar a sua silhueta. Este tipo de calça jeans pode ser usada por todas as idades e estilos. Mas, lembre-se sempre de que quanto mais oversized ele for, que significa mais largo, mais moderno e jovial ele deixará o seu look. E quanto mais ajustado ao corpo e mais escuro, mais sério e chique será o seu visual. Para quem tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só entrar em contato comigo através do e-mail Muito obrigada e até a próxima semana. O tempo mudou de vez. Agora sim estamos em clima de inverno. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. E o final de semana começa com o sábado nublado e curtos períodos de sol. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus. No domingo, o dia terá variação de nebulosidade com períodos curtos de sol intercalados com algumas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em 12 graus e a máxima 24. E a segunda-feira será parcialmente nublada com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 24. E no próximo bloco, você confere. Aplicativo de celular explica a lei e ajuda a denunciar casos de violência contra a mulher. Mais detalhes daqui a pouquinho. Fique por aí. Você sabia que existe um aplicativo para esclarecer sobre violência contra a mulher? Além de gratuito, ele explica como fazer a denúncia anônima. A violência contra a mulher ainda é um assunto que gera muitas dúvidas. Além da agressão física, ameaça, ofensa, dano moral e patrimonial são caracterizados também como violência sofrida pelas mulheres. Na lei Maria da Penha, ela prevê vários tipos de violência contra a mulher. Não só a violência física. Porque as pessoas só pensam em violência, pensam em agressão física e pensam em violência sexual. E além delas, a gente tem a violência psicológica, que são as ameaças, são as injúrias, as ofensas. Tem a violência moral. Tem a violência... A lei prevê até a proteção ao dano patrimonial da mulher. Então, qualquer tipo de violência, qualquer coisa que seja em razão do gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher, já é considerada uma violência doméstica. Através da lei Maria da Penha, válida desde 2007 e também com o acesso à informação mais facilitado, o número de denúncias aumentou. A denúncia é uma parte importante e deve ser feita anonimamente através do telefone 180. A lei Maria da Penha criou mecanismos muito eficientes, muito importantes e muito eficientes, que é bom que as mulheres tenham conhecimento e usem. Estão aí para serem usadas. Que são as medidas protetivas, que no caso a mulher, quando ela vem aqui e faz a denúncia, ela pode pedir o afastamento do agressor do lar, ela pode pedir que ele seja proibido de se aproximar dela, da família dela, de mandar mensagem, de telefonar. Só que tudo isso tem que ser pedido. Sendo pedido aqui, a gente faz esse requerimento encaminhado ao Poder Judiciário. Sendo deferido, ele realmente é notificado por um oficial de justiça e ele fica proibido de fazer aquelas condutas. E em caso de descumprimento, cabe prisão. Então, é muito eficiente. E realmente isso acontece. Se a pessoa pedir, sendo deferido e ele descumprindo, é caso de prisão. Só que a gente precisa tomar conhecimento disso. Então, a gente precisa que seja denunciado. O aplicativo Clique 180 foi lançado em junho pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e está disponível para celulares e tablets gratuitamente. Para a cidade de Indaiatuba, ele serve como esclarecimento, já que a cidade registra poucas ocorrências de violência contra a mulher. No aplicativo, você pode encontrar informações sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência e os procedimentos necessários para o atendimento a uma agressão. Esse aplicativo, que é o Clique 180, novo, é excelente no sentido de esclarecimento. Então, a mulher que tem qualquer dúvida, ah, isso que eu sofri, isso se enquadra, é algum crime. Então, você entra lá, tem a Lei Maria da Penha todinha lá, você encontra as definições de cada crime. Então, o que é um estupro? O que é uma lesão corporal? O que é um assédio sexual? Tem cada explicação em termos leigos, que isso eu acho interessante. Não é uma coisa que você vai abrir o código penal e não vai entender o que está escrito. Você vai entender. Além disso, esse aplicativo também mostra que caminhos você pode seguir. Então, tá, eu já descobri que isso que eu sofri é um estupro. O que eu devo fazer agora? Então, lá tem onde você deve procurar atendimento. Não é só a delegacia, você pode procurar, você tem que procurar um hospital, você pode procurar o CREA, você pode procurar o CAPS, dependendo de cada caso. Então, o aplicativo é muito interessante no sentido de esclarecer. Todo mundo devia conhecer. Mas o primeiro passo é denunciar. Você tem que denunciar. O perigo maior qual que é? A pessoa que vem sofrendo aquela violência calada e uma hora aquilo acaba num homicídio, acaba num crime realmente muito grave. E quantas vezes a gente não tem aqui a notícia de um crime muito grave, você vai olhar e nunca teve um BO. E aí, quando você vai ouvir os familiares, você fica sabendo o quê? Que o relacionamento era assim há anos, que a pessoa estava apanhando há anos e nunca fez um BO. Então, tem que denunciar. É a maneira da gente poder salvar vidas, salvar a integridade física das pessoas, é através da denúncia. Já está preparado para o final de semana? Então, confira a nossa Agenda Cultural. Fala, pessoal. Tudo bem? Toda sexta-feira é dia de trazer o que de melhor acontece em Dayatuba, em nossa Agenda Cultural. Amanhã, dia 12, acontece mais uma edição da Feira da Troca de Livros e Manhã Musical, promovidos pela Secretaria de Cultura, na Praça Dom Pedro II. A Feira da Troca de Livros acontece a partir das 9 da manhã e é voltada aos fãs da literatura. Para participar, basta levar um livro em bom estado de conservação e trocá-lo por outro. E por volta das 11 horas, é a vez da Corporação Musical Vila Lobos se apresentar dentro da Manhã Musical. Vale a pena conferir. A tradicional Festa Julina, do Clube 9 de Julho, também acontece amanhã, dia 12, a partir das 6 horas da tarde. Entre as atrações estão a dupla Alex e Rafael e a apresentação da quadrilha formada por alunos da dança de salão. As entidades assistenciais Bolha de Sabão, Lions Club, Volac, Associação Beneficente Irmã Dulce, Educandário Deus e a Natureza, Casa da Mulher Anália Franco e SIASP, assim como dois grupos de dança do Clube 9, montarão barracas de comidas típicas para o público. Os ingressos já estão à venda na Secretaria do Clube e custam R$ 20,00. Vale lembrar que crianças até 12 anos e associados não pagam. Mais informações pelo telefone 3875-9833. Na quarta-feira, dia 16, o humorista Oscar Filho, do CQC, lança seu livro Autobiografia Não Autorizada no Teatro Brasil Quirim, no Shopping Guatemi Campinas. Os interessados devem retirar seus ingressos antecipadamente no espaço Carlos Gomes, da Livraria Saraiva de Guatemi. Na quarta-feira, a recepção aos convidados começa às 7 horas da noite e o bate-papo com o autor, seguido de sessão de autógrafos, terá início às 7h30. E na semana que vem, entre os dias 18 a 20 de julho, acontece mais uma edição da Festa das Nações Unidas de Indaiatuba, a FENUI. Em 2014, a mais autêntica e folclórica festa gastronômica de Indaiatuba e região homenageia a cultura gaúcha. Mais novidades eu conto na semana que vem. Por hoje é só, mas confira estas e muitas outras dicas em meu blog, fabioalexandre.blog.br. Uma ótima semana a todos! E agora a gente confere as manchetes do principal jornal que circula amanhã na cidade. Jornal Tribuna de Indaiá. Chuva fraca ajuda a recuperar reservatórios. Justiça bloqueia bens dos envolvidos no caso BVA. Indaiatuba está em quarto lugar nos Jogos Regionais. Esses e outros assuntos você vê amanhã na edição impressa em todas as bancas. E amanhã o Brasil joga pela última vez na Copa do Mundo. Todos os brasileiros esperavam que a atuação da seleção fosse no domingo disputando a tão sonhada taça. Mas infelizmente o máximo que podemos alcançar agora é o terceiro lugar. O jogo acontece amanhã às 5 da tarde no estádio Mané Garrinche Brasília. O nosso adversário é a Holanda. Encerrando o Mundial, no domingo às 5 da tarde o Maracanã será cenário da grande final entre a Alemanha e a Argentina. E chega ao fim mais uma edição do Indaiá Notícias. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana e nos vemos segunda-feira com mais notícias da nossa cidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri